Te adoramos Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Jesus verdade Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Jesus caminho Te adoramos, te adoramos, te adoramos, oh Jesus vida. Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, ó Jesus, vida Te adoramos, ó Jesus, Mestre Te adoramos, ó Mestre Caminho, verdade e vida Te adoramos, ó Mestre Caminho, verdade e vida Te adoramos, Te adoramos Te adoramos, ó Mestre Te adoramos, ó Mestre Caminho, verdade e vida Te adoramos, ó Mestre Te adoramos, ó Mestre Caminho, verdade e vida